Alô, torcida Tricololo, você ligadinho no canal Hora do Flu, sejam todos e muito bem-vindos, tá? E vamos, vamos com o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Qual, Tiago? Tu vai perguntar, né? É o vídeo de boas notícias. Nesse vídeo aqui a gente só tem boas notícias, algo que é raríssimo, tá? Algo que é raro, né? Nem tudo é só flores, né? Mas de verdade, esse vídeo aqui tá muito legal e só boas notícias pro maior de todos, pro Fluminense, para o Tricoloa, né? E vamos lá, já quero começar dando uma justificativa. Hoje não teremos treino, diretor. É isso. Bom, deixa eu colocar na tela pra você. Fluminense sempre divulga seus treinos, mas hoje o Fluzão não divulgou. Então, existia, né, essa expectativa se o Arias ia treinar ou não, né? O horário tava marcado pra manhã, depois foi jogado pra tarde, né? Até meu amigo José Ilan trouxe uma informação sobre isso, né? Sobre essa questão do treino. Deixa eu botar na tela pra você, se a gente conseguir recuperar aqui, né? Deixa eu botar aqui, que fica mais fácil. O Ilan postou, não sei se tá pequeno pra vocês, mas a grande realidade que o Ilan postou... Deixa eu me ajeitar aqui, que aí eu consigo mostrar isso melhor. Olha lá, o Ilan postou, né? Ó, o treino do Fluz seria na manhã do CT Carlos Castilho, foi transferido para a parte da tarde por causa do horário do voo logo mais, né? Segue a expectativa de Arias, vai se representar e treinar, né? Tudo indica que sim, mas o clima entre o clube e ele não está 100% pacificado, tá? Então, isso aqui foi uma postagem do meu amigo Ilanzeira, o mestre da informação. Ele trouxe essa informação antes do treino, mas o treino ocorreu, né? E o Arias treinou, pelo menos, essa expectativa. E eu vou falar o porquê. Que eu acredito que o Arias tenha treinado sem problemas. Mas acredito que até o Arias pode ter sido... Pode ter se reunido hoje, né? Com a delegação, com a diretoria do Fluminense. E eu falo tudo isso porque já saiu a lista de quem viajou para Caxias do Sul, né? Onde domingo o Fluminense vai enfrentar o Juventude. E já te adianto, ali só boas notícias. Então, fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Mas antes de entrar nessa parada, né? Então, justificando hoje, nós não teremos imagens do treino. Deve ter sido por causa dessa alteração. Mas o Fluminense vai treinar no sábado, tá? Então, amanhã tem treino do Fluminense. O treino mais importante é aquele treino. Que definirá o time, né? Então, assim, não tem como cravar quem vai jogar. Porque esse time será definido amanhã. Então, a gente vai trazer tudo para você. Então, não perca o canal Hora do Flu. Não perca, mas a gente coloque aí em sininho. Tudo direitinho para você não perder. Porque vem notícia. Fluminense pode estar com força total. Vai estar com força total? Quase. Mas o Fluminense está bem forte para enfrentar a juventude, graças a Deus. Mas, ó. Se você não se inscreveu aqui no canal Hora do Flu, se inscreve, hein? Recadinho já vou lançar aqui agora. Se inscreva no canal Hora do Flu. Aproveita e ative o sininho do tricolor para todas as notificações. E assim, meu amigo, você não vai perder nada. E peço gentilmente para a galera que não costuma clicar no tricolike, clique agora. Porque quem costuma clicar, o vídeo está lá no começo e os caras estão clicando, né? Então, ó. Estamos juntos, tá? Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho. Estamos sempre juntos. Lembrando que se inscrever aqui no canal e deixar o tricolike, tudo isso é algo que você pode fazer totalmente de graça. Porque a gente não cobra nada. Nada. Aqui no canal Hora do Flu a gente cobra nada. Nada. Fica à vontade. Aqui meu objetivo não é tirar dinheiro do seu bolso. Meu objetivo é trazer informação do maior de todos para você. Te deixar super bem informado, tá? Então vamos lá. Vamos lá porque a gente tem as informações para trazer. E eu quero já começar com essa imagem aqui, diretor. Pega aquela imagem lá. Pega. Pega. Vocês sabem o que é isso aqui? Hã? O que é isso aqui? Dizem. Coloquem nos comentários. O que é isso? O que que você está vendo, tá? O que aparece para você na tela aí? Para você? Hã? Germancano? É isso, meus queridos. Finalmente. Depois de 51 dias, Germancano viajou e estará disponível, estará à disposição do nosso querido Mano Menezes para enfrentar o Juventude. Cara, é 51 dias. E isso a gente está falando do Cano, que desde quando chegou no Fluminense, ele não tem histórico de lesão. Não. Ele não tem lesões. É um cara que estava sempre disponível. Era ali... É o atacante mais principal, né? O mais importante que a gente tem. Então, finalmente, Germancano plenamente recuperado. É sempre bom deixar claro. Agora o Cano está recuperado. Antes de gravar aqui, mandei a mensagem para os passarinhos, os tricolores. Falei, galera. E aí? O Cano está recuperado mesmo? Não está igual antigamente, que ia meio esquisito, não? Os caras falaram para mim. Não, Tiagão. Hoje o Cano está 100% recuperado. É claro que ele está sem ritmo de jogo, né? Então, é algo que a gente tem que atentar aqui, né? O Cano com 51 dias parado, meu amigo, vai para o espaço, ritmo de jogo. Então, até para isso, para que ele tenha um retorno muito bom, esse retorno tem que ser ali, ó, gradativo. Tá, pessoal? Então, não espere Germancano de titular, porque isso não vai acontecer. Ele vai começar no banco e vai ser utilizado pouco a pouco, poucos minutos, e vai desenvolvendo o ritmo até voltar à máquina de gols, que a gente sabe que o Germancano é. Mas, poxa, não tem como não ficar feliz só com essa imagem aqui. Essa imagem é sensacional. Então, a gente tem aí Germancano de volta. Que bom, que bom te ter de volta, meu amigo. Que bom te ter de volta, meu artilheiro ídolo. Estamos torcendo por você. Essa informação foi trazida a nós, pelo Marcelo Neves, né? Pela galera do GE. Com isso, a gente tem aí todos os jogadores que foram, né? Para Caxias do Sul. Então, a gente já tem os escolhidos de Mano Menezes. E aqui a gente vê que o negócio vai ficar bom, tá? Na tela para você, goleiros viajaram. Fábio, Vitor Eudes, Gustavo, Ramalho, tá? Então, Felipe Alves fica, Gustavo vai. Aqui não muda exatamente nada, né? Porque a gente sabe que só a tragédia para Vitor Eudes ou Gustavo Ramalho. Gustavo Ramalho, então, só a tragédia é dupla, né? E não vai acontecer, se Deus quiser. Em laterais, a gente tem, então, Samuel Xavier, Marcelo. Olha quem está aí, gente. Gabriel Fuentes e Guga. Então, Gabriel Fuentes, né? Indo para o jogo, como a gente tinha falado durante a semana, né? Que ele iria, que estava treinando muito bem. Fisicamente, ele está muito fera, né? É claro que o futebol brasileiro precisa de uma certa adaptação ali, né? Mas, de qualquer forma, o jogador estava bem. Zagueiros, vamos de Thiago Silva, Felipe Melo, Thiago Santos e Manoel. Então, sim, a gente tem aí a artilharia atualmente da Zaga Tricolor, né? Thiago Silva, Felipe Melo, Thiago Santos e Manoel. Tá, pessoal? A Zaga deve ser composta titularmente ali. Thiago Silva e Thiago Santos. A dupla TS estão arrebentando, né? TS ao quadrado. É incrível. A gente tem volantes Nonato, Lima, Martinelli, Bernal, Vitor Hugo. É aqui que eu falo, hein? Chegou volante. Ano que vem vai ter que contratar volantezão brabo aqui, segundo volante, tá? Alô, diretoria. Alô, Mário Bittencourt. Separa uma grana aí, de toda essa grana que a gente está ganhando de Liga Forte União, tá? A gente vai ter que ir atrás. Não que eu não confie nos segundos volantes que a gente tem, mas tem que ter mais peça. Aqui roda muito, né? No próprio jogo você tem a substituição de volante, né? Dificilmente um volante, um segundo volante comece e termina o jogo, né? Então a gente vai ter essa substituição. E a gente tem aí, né? O Vitor Hugo. Vitor Hugo, recém-chegado, né? Pode ser a grande surpresa, né? Porque ninguém está esperando muito do Vitor Hugo. Essa é a grande verdade. Não por desmerecê-lo, não é isso? É porque a gente não conhece. Então, assim, a gente não sabe o que vai ver. Então ele pode surpreender muito, tá? Então, jogo de bola, meias, nós temos aí Ganso, Arias e Renato Augusto, tá, pessoal? Então, Renato Augusto chegando aí, né? Voltando depois de lesão também. Vai estar à disposição. É... Eu tenho que falar um negócio aqui, hein? Vamos lá. Atacantes. Cano. Olha ele. Zero um. Cauã Elias. Bravo. Marquinhos. Keno. Matheus Reis. Muito legal. E o nosso querido Kevin Serna, né? O nosso querido Kevinho, né? Arrebentando aí. E aqui eu quero falar uma coisa com vocês, hein? Cadê o Terange, né, meu amigo? Terange nem viajou, pessoal. Nem viajou. E aqui, quando se fala do Terange hoje em dia, a gente já não está falando de problema muscular. A gente não está falando de... É... Sei lá. Alguma coisa que aconteceu. Não. Ele não viaja. Não é utilizado hoje por opção técnica, né? Então, mano, hoje enxerga que Terange está abaixo dos outros. E Terange foi o jogador que o Fluminense investiu 14 milhões de reais no início da temporada. Então, sim, meus amigos. Nem no banco Terange está ficando, tá, pessoal? Então, assim... Que coisa complicada, né? Então, é isso. Fluminense bem forte, tá, pessoal? Fluminense bem forte aqui. Estou animado para esse jogo. Eu acho que tem tudo para o Flusão arrebentar aí. Se Deus quiser, dá para montar um grande time aqui. Dá para montar um time muito bom, né? Lembrando que... Lembra que eu te falei? Eu estou falando isso a semana toda. Sobre Gabriel Fuentes até começar o jogo. É claro que tudo vai ser definido amanhã. Mas sempre me falam. Tiagão, há possibilidades. Os passarinhos tricolores, né? Que falam para mim. Que falam comigo. Parece até que eu estou doido, né? Falando com o passarinho. Mas é verdade. Eles falam comigo assim. Tiago, há possibilidade. A gente está cantando essa pedra. Então, se acontecer, né? Lembre que isso aí já existiu. Esse mundo aí de Gabriel Fuentes começar como titular. Até porque Gabriel Fuentes não vai poder jogar Libertadores. Então, pode exigir aí de fato um Gabriel Fuentes jogando Brasileirão. E o Marcelo jogando a Liberta. Então, é isso. O Marcelo me surpreendeu ser relacionado. Ter viajado para Caxias do Sul, né? Então, já é uma boa aí. Show de bola? Mas não para aqui as boas notícias, como a volta de Germancano, os reforços indo para Caxias do Sul, um Fluminense bem forte, né? Tem mais notícia boa e vou dividir com vocês. Inácio. Oh, meu Deus. Ele, Inácio, tá, pessoal? Deixa eu botar na tela aqui. Inicia a transição e Diogo Barbosa avança em recuperação no Fluminense. Sobre Diogo Barbosa, eu não sei se eu fui o único canal que trouxe isso, mas a gente teve a informação, a gente trouxe para você, né? Que ele se surpreendeu muito, que ele já estava em transição, que ele já estava treinando, né? Então, o GE confirma a nossa informação, tá? Então, a gente trouxe em primeira mão essa situação aqui do Diogo Barbosa, tá? Mas a do Inácio também não deixa de ser uma outra surpresa, tá? Bom, se a gente olhar aqui, sobre Diogo Barbosa eu já tinha trazido para vocês, tá, pessoal? E sobre Inácio é o seguinte, ó. Um dos reforços parará, desta forma, única pendência no departamento médico do Fluminense, né? É... Pelo do Aguizão, ajuda, coordenador, blá 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 blá. Aí tem aqui, o Fluminense volta em campo, tá? O que eu quero trazer... Cadê, diretor? O Zagueiro Inácio iniciou o trabalho de transição para retornar aos gramados com a camisa do Fluminense. Ele começou um cronograma com atividades na academia, tá? Então, o Inácio ainda está na academia, mas seu retorno é tratado com cautela. As chances de enfrentar o Atlético Mineiro são remotas. Eu não acho que ele enfrente o... É... Isso aí para mim está descartado dele enfrentar. Já o Diogo não, tá? Aí tem aqui, ó. Diogo Barbosa se lesionou antes, estava mais avançado no processo de recuperação. Então, ele já trabalha no campo para ter chances de integrar o elenco do Fluminense na volta das quartas de final da Libertadores. Então, já o Diogo, a gente começa a existir essa possibilidade, tá? É... No dia 25. Aí a gente tem aqui, ó. O clube segue acompanhando caso de perto e não dá prazo de retorno. Isso aqui é interessante. É interessante que o Fluminense não vem, né, dando prazo de retorno, porque, como eu sempre digo, né, cada jogador funciona de uma maneira. Mas o fato do Diogo já estar, né, fazendo ali um treino separado que seja, mas já está em campo, isso já é um retorno incrível. Porque o prazo que a gente colocou aqui, o prazo normal, era em meados de outubro, né? E a gente já está falando de uma possível participação do Diogo no dia 25, tá? Que seria o jogo de volta, né? Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Boa notícia em relação ao Diogo Barbosa. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu acho que o Diogo Barbosa estava bem, né? E o Inácio já está na academia. Então, assim, o fato também do Inácio já estar na academia já é outra grande notícia. Porque se o Diogo era meados de outubro, o nosso querido Inácio era pra novembro, né? E ele já está na academia. Então, impressionante essa recuperação. E é claro que a gente tem que falar de Filé, né? Filé é um grande, caro departamento do Fluminense. É muito bom. E conseguiram acelerar bastante essa situação aí. Apesar de sempre agir com cautela, o Fluminense vem recuperando seu jogador muito rápido, né? O caso do Lelê é mais complexo, né? Porque foi rompimento dos ligamentos. Então, ele só volta no ano que vem. Mas, de qualquer forma, daqui a pouco, pouco... Eu acho que até em outubro, a gente já tem Mano Menezes, se Deus quiser. Com todo o poder que pode, menos o Lelê, que fica pro ano que vem. E é isso. A gente vai ter o elenco completo no momento mais importante da temporada. Que é onde finaliza Libertadores. Brasileirão chega, né? No seu fim, reta final. Então, tudo começa a pegar muito. Show de bola, meus queridos. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante pro canal Hora do Flu, tá? Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like top. E estamos juntos, tá? Um beijo no seu coração. Espero que tenha gostado. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Tchau, tchau.